Noite de amor, novo e remédio Toma por a noite, tem uma guarda aqui nas manás A mão é por amor que a gente cura E cura a dor que se malta na guardiação E toda noite, a sensação do caralho Se integrar de nada, se procurar E a camada verde, o jovem, também foi bom Deixar as suas quadras, saia de novo Deve-me sair, sai desse jeito Esse amor, vem pra amor Cada mente me lembrou De uma guarda aqui nas manás Eu bebi demais, não fosse mais E ela se quer Qual é o nome daquela mulher E toda noite na guarda de azul E a camada verde, o jovem, também foi bom Eu bebi demais, não fosse mais E ela se quer Qual é o nome daquela mulher E a camada verde, o jovem, também foi bom Eu bebi demais, não fosse mais